A gente vai falar de um outro assunto que afeta o preço, afeta o bolso das pessoas, que é o preço da gasolina que está nas alturas. Tem gente que cansou, inclusive, de pagar para trabalhar, Cris, que trabalhava profissionalmente como motorista de aplicativo, e tem desistido. E como consequência disso também, teve gente que vendeu o carro para diminuir os gastos, mas está com dificuldade de conseguir uma corrida para se deslocar pela cidade. Imagine a cena. Atrasado para um compromisso, chama um carro por aplicativo e corrida cancelada. Ou a informação de que não tem nenhum motorista disponível na região. Essa prática está cada vez mais comum aqui na capital e um dos motivos está bem ali. A gasolina, que a cada dia fica mais cara. O Marcos Paulo é ex-motorista de aplicativo e fazia corridas fora do horário de expediente. para completar a renda. Mas com o combustível tão caro... Acabou que se tornou inviável esse complemento. Eu não consigo lucrar, vamos dizer assim, com as viagens que são feitas. O valor é ínfimo, perto do valor que eu tenho que abastecer o carro para poder fazer as viagens. Outro que fez mudanças foi o Rafael. Ele tinha um carro próprio, mas há quatro anos optou por vender o veículo e se livrar dos gastos. De alguns meses para cá, a gente tem tido muito problema com os aplicativos. A gente já chegou a ficar esperando 15, 20 minutos um carro passar para vir buscar a gente. E diversos cancelamentos. Já chegaram a cancelar a nossa corrida cinco, seis vezes. E eu acredito muito que isso esteja devido ao valor do combustível. Uma pesquisa confirma esse cenário. Tem gente desistindo de usar o próprio carro e com isso a conta não fecha. Muito cliente, pouco motorista por aplicativo para atender. E eu fiquei sabendo que a Cristina Otaviano foi atrás de mais dados para explicar melhor como essa matemática funciona. Conta para a gente, Cris. Pois é, então conta para a gente, Cris. Vou arrolar a porta. A história é a seguinte, viu? É importante a gente lembrar que o mundo gira numa roda só, né? E a gente está com um problema de crise energética no mundo, como eu falei agora há pouco. A gente tem uma crise de carvão mineral na China. A gente tem uma crise de gás na Europa, uma pressão sobre esses produtos. O que a gente tem de matriz energética natural não é suficiente para suprir a demanda. Agora é inverno no hemisfério norte, as pessoas consomem mais energia para também os aquecedores. E por conta disso, o barril de petróleo está lá nas alturas. O Brent, que é o barril cotado lá na Europa, pode chegar a 90 dólares nos próximos dias. Isso acaba refletindo no preço aqui no Brasil. Mas e aí, né? Se a gente é tão importante exportador de petróleo, se isso é uma das nossas maiores riquezas nesse país. Acontece que as nossas refinarias, elas não são suficientes para refinar esse petróleo que a gente utiliza aqui no Brasil. E é por isso que a gente tem essa troca com o mercado internacional. E a Petrobras tem dito que tem exercido preços abaixo do que acontece no resto do mundo. E por conta disso também, ela não está mais conseguindo refinar tanto. Hoje, a capacidade de refinamento da Petrobras está em torno de 85%. E a Petrobras está sugerindo aí que as distribuidoras comprem diretamente no mercado internacional. As distribuidoras, no entanto, sabem que é mais barato comprar petróleo aqui dentro ou a gasolina já refinada e não no mercado internacional. E com toda essa história, a gente deve aí realmente ter uma pressão nos próximos dias ainda mais forte no preço do combustível que a gente usa. E vai ficar cada vez mais difícil para os motoristas de aplicativo e para todos nós que precisamos nos deslocar. E isso impacta como um todo na cadeia produtiva. A gente, inclusive, ouviu essa perspectiva dos donos de postos de gasolina para entender essa logística do preço. Vamos, então, ver a entrevista do Paulo Tavares. Atualmente, o preço do mercado internacional, hoje, no caso do Brasil, está com uma defasagem, apesar de todos os aumentos, de 50 centavos na gasolina e de 62 centavos no diesel. O que significa dizer que, apesar de todos os aumentos, a Petrobras está evitando fazer novos reajustos e novos aumentos na gasolina no mercado interno. Como a Petrobras tem autossuficiência de petróleo, mas não tem autossuficiência de refino, a partir de novembro, a Petrobras já avisou que não vai cumprir os seus contratos. Ou seja, não vai conseguir entregar toda a demanda que temos das distribuidoras. Pois é, Cris, problema à vista. Porque se tiver que importar essa gasolina, das duas uma, ou ela vai ficar mais cara porque vem importada, então o preço mais alto por causa do dólar também, ou vai ficar mais caro porque não vai importar, vai ter menos produto sendo oferecido aqui dentro. Ou seja, tudo é pressão para a inflação, né? É, e tem uma solução para isso, que seria a gente aumentar a nossa capacidade de refinamento. A gente tem feito isso na tentativa de vender as nossas refinarias, não está fácil. O cenário brasileiro atrapalha a atração do investidor, que tem medo de que haja uma ingerência sobre o preço do combustível aqui e não vale a pena ele fazer investimentos em refinaria. Então a gente tem realmente um mercado muito complexo, que é esse de combustível, que está afetando o mundo inteiro e tem chegado na conta de casa. Para mim, lá em casa está pesado, pode. Pois é, mas está pesado, cada vez mais pesado para todo mundo aí. Cris, obrigado pelas informações, pela análise aí. Até a próxima. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana.